Música Essa música era uma música secreta Pode começar a tocar Só cantávamos dentro da comunidade Foi feita nos anos 80 Nós ficamos em pé da comunidade Que cantávamos pra vocês Agora estamos todos nós Cantamos juntos É a música do nosso compromisso Estamos aqui em Roma Para o mundo Música 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 Já foi esta parte O sol brilha nas colinas Teu coração Teu coração também brilha De amor por Jesus Como um pássaro Usar as mãos do Senhor Pequeno pássaro Pequeno pássaro Sempre cantar Seu amor Aleluia 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 O começo Das montanhas Esplandece O que? A glória de Deus A glória de Deus O sol brilha nas colinas O sol brilha nas colinas Teu coração Teu coração Teu coração também brilha Teu amor por Jesus A glória de Deus Como um pássaro Como um pássaro Usar as mãos do Senhor Pequeno pássaro Pequeno pássaro Sempre cantar Seu amor Aleluia 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 Minha vida, Jesus, entreguei a Ti E me comprometi a entregar o amor Vem, Senhor, confirmar essa decisão De morrer pelo irmão, se preciso voar Como um pássaro, como um pássaro Usar as mãos de Senhor Pequeno pássaro, pequeno pássaro Sempre cantar seu amor Aleluia, aleluia Aleluia A sua força, moleque Dá-lhe a graça, dá-lhe Como um pássaro, usar as mãos de Senhor Pequeno pássaro, pequeno pássaro Sempre cantar seu amor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia